Oi, gente! Mais um vídeo, que coisa deliciosa! E olha só esse lago lindo atrás da gente, muito verde, muito barulho de grilo, de cigarro, de muitas coisas legais. Mas sabe onde a gente tá? A gente tá num parque chamado Aventura! E a gente vai fazer muitas aventuras, ou seja, vocês com a gente, comigo, toda colorida, e a gente tem nossos amigos também. Vem cá, amigos! Olha só que legal! Como é seu nome? Meu nome é Rodrigo, o nome é Cobaia. Cobaia, gente! Pensa por quê, né? Não tem um porquê. Não tem um porquê, certo? Cobaia é você, eu, né? Entendi. É, na verdade, é porque eu faço as pessoas de cobaia. Ah, certo! Vocês, então, as pessoas. Eu tô aqui, né? Então serão vocês os cobaias, tá, gente? Seu nome? Bruno. E você? André. André. Esses três rapazes aqui vão nos ajudar a fazer as aventuras. Então a gente começa com o arvorismo, certo? O arvorismo é um circuito com nove atividades, como se fosse uma trilha suspensa ao ar. Então tá usando equipamento, a gente vai passar uma instrução e vocês vão entrar no circuito. Ou seja, nós vamos entrar. Então mostra quem somos nós. Mostra quem somos nós. Ale! Oi, Bárbara! Pronto! Então vocês vão ter muitos motivos pra dar risada. Eu vou ser a última da fila, porque eu quero rir primeiro que todo mundo, tá bom, gente? Então, vamos lá! O arvorismo do Aventurá tem a cara de brotas. O circuito oferece vistas da mata ciliar do rio Jacaré Pepira e todas as plataformas ficam dentro da água. Os participantes são equipados e recebem instruções de segurança em terra para então vencer os desafios, que exigem concentração e muito equilíbrio. Pronto! Olha aqui. Eu, mais uma vez, paramentada e dessa vez não é em fábrica de cenário. A gente não vai ver montagem de nada. A gente vai ver o quê? O arvorismo. Lembra que eu falei? E tá todo mundo pronto também. Olha só que bonitinho que a Bárbara ficou, a Fé. Parece todo mundo formiga atômica, gente. Preparados? Pra rir? É. Não, eu não... Preparados pra rir, vai. Não, eu não vou rir, não vou rir de ninguém. Não. Aqui você vai rir, você vai ver só. Só me escuta. Gente, preparados? Vamos então? Eu tô aqui pendurada, só com um ganchinho me segurando. Olha aqui que eu não tô fazendo, hein? É muito amor. Ei, já fiz metade do negócio. Ah, meu Deus, a gente vai fazer aquilo? Eu e o Cobaia aqui estamos indo, mas eu tô cansada já, gente. Mas é muito gostoso, vale a pena vir conhecer. Gente, eu quero desistir, me dá força aí. Ta-da! 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 Ha-ha-ha-ha! Realmente, eu amo muito vocês. Essa é a maior prova de amor que vocês podiam me pedir, tá bom? Gente, cheguei? Chegou. Valeu. Muito obrigada, Cobaia. Olha... Mandou bem, mandou bem. Venham, vale a pena. É muito legal, é uma aventura incrível. Aventura! Amei! Bom dia, pessoal. Bom dia! Galerinha, meu nome é Rodrigo, eu fui da Cobaia. Estou acompanhando vocês durante a atividade do rafting. O rafting nosso é feito no Rio Jacaré-Pepira, um trecho de aproximadamente 10 km. Caiu! Pernas fechadas, braços abertos e deixa a água levar. Para onde o Rio estiver levando vocês, os peças primeiro. Vocês estavam prestando atenção na explicação do Cobaia, né? Então agora vai uma pergunta aí pra vocês. Se vocês caírem do bote, o que é que você tem que fazer? Foi lançada a pergunta. Quero ver só a resposta. Depois ele vai dar a resposta pra vocês e eu quero ver quem acertou. Pra aventura ficar completa, tem que ser uma aventura completa mesmo, porque senão não adianta, né? A gente vai de quê? De Kombi, gente! Eu tô muito empolgada. Olha só que linda essa Kombi. E a gente vai lá agora pro Rio. Jacaré-Pepira, gente. Que delícia! Será que tem jacaré lá? Vamos ver? Oi! Oi! Vamos lá? Preparada? Vamos lá! Vai remar na frente? Vou remar na frente. Frente forte. Vamos remar na frente, tá, gente? A gente vai ter que trabalhar mais um pouquinho do que certas pessoas que vieram. Penélope Charmosa. Então vamos lá, ó. Onde eu ponho o remoto? Na hora de descer aqui, ó, galera, se todo mundo for na hora de entrar, senta primeiro. O remoto, se quiser usar de apoio, pode usar apoiando no fundo. Aí põe o pé, vem sentando pra não escorregar, porque na hora que pisa aqui ele balança um pouco. Beleza. Vai me cair no começo do passeio e não pode, né? Vamos lá? Quer uma mão? Aí você vai sentar lá na esquerda pra mim e vai prender o pé direito nessa sacolinha. Isso. Pronto, estamos sentados aqui. O rafting é realizado nas águas do Jacaré Pepira, considerado um dos melhores para a prática desse esporte. O bote inflável comporta até sete pessoas e o curso do Rio é um prêmio da natureza aos praticantes que desbravam corredeiras, refluxos e quedas d'água. E o grito de guerra, um, dois, três. Bom dia! Bom dia! Estamos chegando de um super passeio e eu consegui inevitavelmente ficar sequinha. Olha que máximo! Foi muito legal! Obrigada, Kiki! Que delícia que foi nosso passeio, não, gente? Gostoso, gostaram muito, se molharam muito? Ah, engraçadinho! Estão todo mundo sequinho aí, né? Presta atenção. Vocês lembram a pergunta que eu fiz, né? Quando cai do bote, o que tem que fazer? Primeira coisa é não tentar nadar e nem tentar ficar em pé. Nós vamos fazer posição de corredeira. É pra onde o rio estiver levando vocês, os pés vão primeiro, pernas fechadas e braços abertos. Vou deixar a água levar, vou estar boiando no rio. Dessa maneira eu me protejo. Tudo que vier a pegar no meu corpo, vai pegar no meu pé, deixando meu corpo livre desse atrito. Contato com pedras, galhos do rio. Quem respondeu que tem que ficar boiando, acertou! Um beijo pra você aí, gente! Parabéns! Gostei disso! E se você gostou do vídeo de hoje, dê seu like. Eu dou meu coração pra você. Gostou muito? Compartilhe! E olha, a semana que vem tem mais. Muito obrigada pra vocês, viu? Tchau! Tchau!